Vamos de Agenda Futura? E hoje está mais que especial, porque a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura abriram as portas para a realização do Fórum A Cor da Cultura. No encontro, rolaram conversas sobre o atual cenário da educação antirracista no Brasil e a nova fase do projeto de mesmo nome, criado há 19 anos para valorizar o patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro. O programa A Cor da Cultura é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, como civilização, como país, como lugar de todos, porque tem a ver com a ideia de educação plural, inclusiva. É a gente poder falar para as crianças, para os adolescentes, para quem está na escola, que nós existimos e que nós construímos também esse país, também esse mundo. Eu fiquei muito emocionada de saber que a Cor da Cultura está tendo esse movimento de retomada. Nesse caso, é um projeto transformador no campo da luta antirracista, no campo da inclusão de temas, de questões, de conteúdos sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, agora também agregando a história indígena, porque faz todo sentido. Neste ano, o programa foi ampliado para fomentar a história e cultura indígena. O Brasil é um país diverso e, por conta dessa diversidade, a gente precisa trazer esses olhares diversos, esses olhares múltiplos, para que a gente, de fato, consiga reverberar o que é a identidade brasileira. E agora os povos indígenas também, fazendo parte dele, inserem ainda mais uma nova cor. No evento, também foi assinado o protocolo de intenções com a Secretaria de Educação Continuada, a Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC e a Fundação Palmares. E os materiais do Cor da Cultura foram, por exemplo, adaptados pela Fundação para a sala de aula e que em todos os nossos projetos educacionais, obrigatoriamente, essa agenda está lá. Você pode conferir as atividades do fórum no nosso canal no YouTube. Educação antirracista é aqui no Futura. Até mais!